Acompanhando essa operação da Polícia Civil, eu vou agora com a Natália Mendonça, um homem foi preso por agredir a companheira. Aquilo que eu venho falando aqui nos últimos tempos, não tem um santo dia que a gente não dá uma notícia, infelizmente, de uma mulher vítima de agressão. Natália, boa tarde pra você. Oi, Eloares, boa tarde pra você, pra quem tá acompanhando a gente. Você já percebeu também que a gente nunca fala assim, é a primeira vez que esse homem é preso porque agrediu a mulher? É sempre recorrente, é a segunda, é a terceira, a quarta, nesse aí, acho que a polícia já perdeu até as contas. Vou conversar aqui com o pessoal que tava envolvido aí nessa operação, o subtenente Ivan tá aqui. Subtenente, o senhor tava me contando justamente isso, não é a primeira vez que vocês vão até essa casa, não é a primeira vez que esse homem é preso por causa disso, e dessa vez, quem ligou pra vocês foi uma menina de 9 anos, enteada dele, né? Boa tarde. Boa tarde, Natália, o Eloares, pessoal de casa. Pois bem, ontem à noite, por volta das 21h30, uma mocinha de 9 anos de idade, uma criança, filha da vítima, conseguiu fazer contato conosco, via 190, ela não conseguiu passar exatamente a situação não, só que a mãe tava sendo agredida e conseguiu passar o endereço. Pela gritaria, quem atendeu ela percebeu que realmente era verdade. Exatamente, nosso atendente fez questão de constar, que ouviu gritarias e sons de brigas ao fundo da ligação, nosso pessoal conseguiu chegar lá em tempo, é na nossa área de atuação ali, e esse indivíduo foi preso em flagrante, pela lesão corporal dessa companheira dele. O que ocasionou essa agressão dessa vez? O que irritou esse homem a ponto dele querer agredir essa mulher? Não é justificativo, porque nada justifica uma agressão, mas dessa vez, o que ele conta? Esse camarada, ele tem um histórico de ser, tem uma certa dominância sobre essa moça, ele não aceita o relacionamento dela com os familiares, nesse caso ontem, especificamente, ela estava com uma videochamada com a irmã, e ele não achou bom esse relacionamento dela com a família, e foi então questioná-la. E por essa briga, esse entrever entre os dois, a criança entrou pra poder tentar separar a briga, e ela também foi agredida, a criança. A criança que provavelmente não aguenta mais essa situação, e um detalhe chama a atenção, que esses agressores tentam justamente isso, né, privar a vítima de contato com o mundo exterior, com amigos, com a família. Esse cidadão, especificamente, no caso dele, ele já foi preso várias vezes de um outro relacionamento, desse atual agora, ele saiu agora há pouco tempo com o alvará de soltura da cadeia, justamente pela mesma modalidade criminosa, que é a violência contra a companheira. Como é que vocês tentam agir numa situação como essa? Porque não é a primeira vez que vocês vão até essa casa, ele já foi preso, é solto, volta pra mesma casa, reata o relacionamento. Essa menininha de 9 anos deve ser quase uma adulta, porque tem que se virar uma vez que a mãe está envolvida com tudo isso, tem relacionamento, uma relação com drogas também. Quando vocês chegam num ambiente como esse, qual é a tratativa? É um caso bastante complicado. A gente tem que levar em consideração tanto o crime que está acontecendo, o primeiro fato é cercear aquela ação criminosa delituosa ali, a gente tem que ter o cuidado também com a criança, apesar dos pais, nesse caso, não atentarem muito a isso, mas a polícia tem que fazer. No caso de um algemamento, por exemplo, se ele apresenta uma resistência ativa, eu não posso fazer de qualquer forma, principalmente na frente dessa criança, vai gerar mais traumas ainda nela. Então é um trabalho bastante complicado, mas a gente tenta fazer da melhor forma. Bom, e neste caso, ele foi levado para a delegacia, qual é a situação agora? Ele foi preso, né? Foi ao plano em flagrante novamente. A situação que ainda tem pendente dele, das outras ocorrências, vamos saber se o juiz vai regredir a situação dele, mas essa de hoje ele vai ficar preso em flagrante tanto pela agressão da companheira, quanto pela da criança. Oloares, é o que a gente sempre fala, que é aquele trabalho de enxugar gelo, né? A polícia vai lá, eu estava conversando aqui com o subtenente, às vezes tem que fazer um trabalho de acolhimento dessa família. Você pensa essa criança, uma menina de 9 anos de idade, ter que ter na cabecinha dela gravado 190, para poder ligar e pedir ajuda para a mãe dela, que é espancada, é agredida, pelo padrasto dela, que já foi preso várias vezes. Então ela sabe que ele vai para a cadeia e já fica contando ali os dias que ele vai voltar, porque neste caso aí, provavelmente vai ser solto em breve, rapidinho, e vai voltar para a casa dela, né? Se a mulher não colocar um ponto final. Natália também, Natália, que essa criança, de tanto conviver com a violência, de tanto ver a mãe apanhando, a mãe sendo agredida, ela vai normalizando a violência, e quando ela crescer, ela vai achar normal, também apanhar do namorado, do marido dela. Ou seja, as crianças que crescem em lares violentos, elas acham normal, né? Os meninos crescem, acham normal o homem bater na mulher, e tem mulheres que vai, de certa forma, se acostumando, entre aspas, com essa agressão. Infelizmente, é muito triste o que a gente está vendo aqui na nossa sociedade. Então, obrigado, Natália. Parabéns aí para a polícia, né? Pelo menos a polícia está fazendo a parte dela. Agora, a sociedade, a família precisa participar. Com certeza, essa mulher já pediu socorro para a família de várias formas. Talvez, não precise nem abrir a boca, né? Cadê a família que não frequenta? Cadê a família que não orienta? Vamos lá para a polícia, vamos para a delegacia. Ou seja, isso é muito importante, né, Natália? E um detalhe que a gente estava conversando aqui também, Aloares, é a importância do conselho tutelar que, neste caso, não atuou, né? Não, não chegou a ser chamado. A gente, não sei se pelo fim do expediente deles agora, final de ano, troca. Trocando, né, aí os conselheiros tutelados. Não posso garantir que seja por isso, mas a gente tem tido uma certa dificuldade. A gente tenta uma parceria, principalmente com esses novos que vão entrar agora, mas na região de Campinas, onde esse pessoal usuário de drogas ali, é muito necessário. Essa parceria da Polícia Militar, pessoal da Delegacia de Polícia Civil da Infância e Juventude e do Conselho Tutelar. De pessoal do Conselho Tutelar, dá uma atenção para esse caso também. É uma menina de 9 anos que tem que fazer a própria comida, tem que se virar sozinha. Não é papel de criança fazer isso.